Música Todos os dias os extensionistas que trabalham na Emater estão em contato com os indígenas Guarani, Caigang e Xahua. Eles também são um dos públicos tradicionais atendidos pela instituição. Na região de Porto Alegre existem aldeias dessas três etnias, totalizando 548 famílias atendidas na região. Em Barra do Ribeiro são atendidos pela Emater indígenas de seis aldeias, totalizando cerca de 70 famílias atendidas. Dentre as aldeias está a Aguapuí. Significa Aguapuí. Aguapuí é pigueiro, né? Pigueiro. É essa árvore. Por isso não recebeu o nome. Há quantos anos já existe essa aldeia aqui? Aqui é seis anos. Para manter nossa cultura tem que ter cazarela, uma ou dois. Tem que ter sempre. Só que para construir isso também pautou para nós matéria-prima, pautou taquara, pautou pindones, palmitos, que não se chama palmitos. Isso também pautou aqui na aldeia. Isso também pautou tudo agora. Só igualmente tem que continuar a nossa cultura também. A nossa cultura não pode acabar também. Tem que lembrar sempre para não acabar a nossa cultura. Contribuir para que seja mantida viva a cultura e história indígena e para que eles tenham melhores condições de vida são algumas das ações da EMATER. O trabalho da EMATER, o que a gente chama de assistência técnica e extensão rural, ele se dá nas aldeias através de diagnósticos, através de demanda levantada, apontada por essas famílias, por essas lideranças indígenas. E a partir desses levantamentos, se faz projetos, se faz ações para que contemple, que dêem conta dessas necessidades apontadas. E aí são buscados recursos de que forma? Quem são os parceiros que se envolvem nessas ações de extensão rural e assistência técnica e social? Então, a gente tem várias linhas, várias instituições que fazem parte desse trabalho. Nós temos, então, o termo de cooperação com a CEAPDR, que é do governo do estado com a EMATER. A gente tem também um plano sócio-assistencial, onde se faz todo um planejamento das ações realizadas no município, inclusive nas demais aldeias indígenas, não só aqui. A gente tem a presença do CRAS, a Secretaria de Assistência Social, Prefeitura, o Instituto FAPEL. Então, são várias entidades, às vezes a Embrapa, o ERGS, são várias entidades fazendo esse trabalho e unindo um esforço. Então, o trabalho se dá nesse aspecto de segurança alimentar e soberania alimentar para essas famílias, a sustentabilidade da aldeia, a questão da inclusão social dessas famílias, o acesso às políticas públicas, que é bastante importante, a busca de programas que possam auxiliar essas famílias a melhorar a sua qualidade de vida aqui na aldeia. E, além disso, uma das preocupações é a valorização da história que eles carregam. Sim. Essa é uma temática muito, muito, muito importante, que a gente busca através da inserção deles nas atividades culturais do município, preservando isso, buscando mostrar um pouco para que as pessoas conheçam a história dos guaranis, respeitem a história dos guaranis. Também através do artesanato, que a gente está colocando junto às feiras, em pontos de venda, para que as pessoas possam conhecer a beleza desse artesanato e que é importante também para a manutenção dessa cultura, para dispersar essa história e esse resgate. E uma das principais preocupações da EMATER é que os indígenas tenham alimentos para sua subsistência e, para isso, foi feito um projeto de fomento para o Christian e a Rufina. E o recurso para as roças e também para as criações foram conseguidos através do programa Fomento do Governo Federal. A EMATER faz essas ações junto à comunidade indígena através do convênio com a CEAP-DR e também com a ANATER. Esses recursos são oriundos do projeto de fomento do programa Brasil Sem Miséria, que atenderam 28 famílias aqui do município. Aqui nessa unidade produtiva, o Christian e a Rufina, a família deles, então tem essa diversificação com esses recursos. E de onde você conseguiu essa semente? Eu consegui o da EMATER. E como é que vocês fazem? Vocês sempre guardam um pouquinho do... Guardam? De um ano para o outro? Isso. Isso aqui eu vou deixar para outro ano também. Para entrar outro... E qual a importância do milho para o índio? Para mim é tudo, né? Para a criança, para adulto também. Por exemplo, para mim é importante para os animais também. Porque eu tenho criação de porco e a galinha também. E o que mais tu planta, além do milho? Além do milho, eu plantei a batata doce, o aipim e a melancia. Tem o amudo de frutífera também. Manga, pêssego, laranja, bergamota, tudo. Isso ajuda bastante, né? Sim, ajuda bastante. Esse programa, ele trabalha além da segurança alimentar, né? De que a família tem a sua produção, a sua sustentabilidade. Ele também trabalha inclusão social, o resgate histórico através do artesanato, o resgate da cultura, a comercialização desse artesanato, gerando renda para essas famílias, né? Então, o programa, ele trabalha sobre todos esses aspectos, né? A manutenção dessa biodiversidade, uma relação sustentável com a terra, com o meio onde eles vivem, tendo então a aldeia, maiores condições para as gerações futuras, né? Para os filhos dessas famílias. Um dos principais legados dos indígenas para as gerações futuras é o artesanato, que também é a principal fonte de renda deles. E para garantir a matéria-prima para este artesanato, eles plantam, inclusive, as árvores. Elas dão origem a peças lindas moldadas à mão por eles, com muita paciência e habilidade. E é uma árvore nativa? A sustentabilidade e a vivência em harmonia com o meio ambiente e com os outros seres faz parte desta cultura milenar, como explica o cacique Mariano. Esse eucalipio é de empresa, empresa Guaíba, né? Às vezes vem visitar para mim também, aí um pouquinho fala sobre o calito, para não colocar fogo assim. Se colocar fogo, aí vai queimando tudo, essa mata no calito. Então, tudo isso nós acertamos com a empresa, né? Só que através disso eu estou pensando assim, é o calipio. Aqui tem bastante eucalipio, na vera, é cerca, né? Aqui tem uma cerca, nossa terra. Dimitem, aqui essa cerca, né? Então, por isso eu estou pensando assim, está plantando eucalipio, perto da aldeia. Então, estou pensando para, porque essa aldeia está muito aberta, está muito vento, bastante vento, tudo isso eu estou preocupando. Porque tem bastante bicho, assim, bicho do mato tem também aqui. Bicho do mato também precisa, precisa lugar também para andar, né? Assim como o vizinho do mato tem que continuar também, assim, picar no mato. Dentro da nossa aldeia também tem manta nativa, três itáreas mais adiante, dá para cima, tem ali. Comprimento é 91 itáreas. Essa aldeia, esse lugar, 91 itáreas. Então, é, isso que eu estou pensando, o vizinho vem de longe, e se tem mato vai picar tatu, vai picar veado, vai picar tamanduá. Esse vício é, vício é bom, né, para nós. Então, estou pensando assim, como cacique, como eu cacique, estou pensando para respeitar a voceio também, para respeitar o branco. E branco é para respeitar também para a granita também, tem que respeitar o branco, né? E veja a seguir, na região norte do estado, o sistema silvipastoril é a alternativa de produção que alia produtividade ao bem-estar animal. E artesanato, vamos dar uma repaginada naquela guirlanda antiga de Natal, aproveitando os materiais para fazer uma linda decoração de Natal. Tchau. 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 Tchau.